E o próprio pai, o que mais? Então lá vai A sua hora chegou, esse desenho é terrível, como o Carton aprovou Se é rap eu faço show, esse é apenas um flow Um desenho muito lixo, um incrível mundo de campo Vocês saíram do parque pra ser humilhados no mic Com um desenho mais bizarro que coragem, o cão covarde Vocês nem tem abertura, eu assisto e sinto dó É tipo hora da aventura, só que mil vezes pior Já tá cinco anos no ar, não vou cancelar essa bosta Pra achar a graça das piadas tem que tá louco de droga São dois marmanjos crescidos de vinte anos nas costas E agem como crianças, depois eu sou idiota Vai precisar de muito mais que isso pra ganhar Tão egocêntrico que nem deixou o peixinho cantar Precisou de três países pro desenho ser produzido Fiquei um sozinho, nunca faria algo tão lixo E a família? Bem lembrado Um ambiente problemático O pai idiota, mãe na revolta, por isso que os filhos cresceram essa bosta Sente a força na rima, a gente pega pesado Vamos ver se ele vai passar o mark pro adotado Pra que passar seu ganho de vocês sozinho? Vocês rimam tão bem quanto o afeminado pairolito Os escravos de Benson achando que tem moral Eu vou atacar os por um e vou mandar a real Mordecai, eu parei pra ver o seu desenho Ele realmente é horrível, igualzinho o seu emprego Acha que a Margareth vai te querer? Se você pegar uma gripe ainda vai ser muito pra você Agora o guaxinim odiado pela galera Que tenta consertar tudo e no fim só faz mais merda Tenta cantar pouco senão essa batalha afunda Com as suas irmãs defeituosas, tipo o lado da sua bunda Um gato mal educado, o seu faz precisão de ajuda De onde eu venho nós chamamos isso de falta de surra No horário do cartão nós dominamos como reis Rupa o nome do seu vizinho, porque você parece o Lorde dos Quem? Eu sou Davin Hagler, Kacper, Rappi, Poseidon, Nicodemos O Arthur eu sou o terceiro Cheguei na batalha pra fazer estrago Acabo com qualquer personagem fraco Não tô me enfrentando, hora de aventura Então esse duelo é pedra de tempo Fiquem sabendo que trampam num parque Mas não fazem nada, sabem o pior Só não são demitidos porque devem achar Que são retardados e devem ter dó Nem tenta, começa a guerra Cês perdem, é só de quebra Limpa o parque, mais que limpa Vocês que são duas merdas